Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Eu contei errado. Doido do céu, vamos! É música. Eita! Nossa, mano! Caralho! A Morgana tá de espada, meus putos! É a coisa que eu me deixo atrás. É em meu sangue, é em meus veintes. É em meu sangue, é em meus veintes. Eita! Acendeu! Ionia, Ionia! Mas são uns lábvores Não, são só bandidos Mastery? O que seria este? O que? O que é você? O que era, mano? É o Yasuo? É o Yasuo É o Yasuo com 58 anos Meu Deus Que porra é essa? É, mano, é o Yasuo em todos, moleque Todos, não, maioridade, maioridade Nossa Mostrando que não é a espada dele que é mágica, né? É a técnica dele, né? Ele não precisa de uma espada boa É só ele, mano Yasuo Old Man Yasuo, moleque Vai se fuder Os lobos da Ooooooooo Que isso, moleque? Caralho O arco dela foi desse pão Esse é o trim da Messi Recursando a você, né, cara? Essa luta aqui é uma luta filosófica Tá, pessoal? o poder dela e onde eu valo cura moleque é eu falei que esse é salvar ele meu casal mas que bagulho bonito mano nossa vai se fuder que bagulho bonito mano puta merda velho nossa você tá maluco mano que bagulho bonito velho não voltou muito aí voltou muito caralho nossa mano eu gostei muito agora porra caralho mano nossa deu até insta dor de cabeça velho E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL